Música O quarto almoço promovido pela Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha apresentou um lucro acima de 42 mil reais. O evento ocorreu no domingo, dia 16 de setembro, na Comunidade Nossa Senhora da Saúde da Linha Vicentina. Mais de 600 pessoas estiveram presentes e contribuíram para a arrecadação do valor que será todo destinado ao Hospital Beneficente São Carlos. A ação foi uma das primeiras a serem realizadas pelas voluntárias da saúde quando o grupo foi constituído há pouco mais de quatro anos. A presidente da entidade tratou de agradecer ao apoio que a comunidade vem dando ao trabalho das voluntárias da saúde de Farroupilha. Não tem explicação, a solidariedade contagia. É para te ver o número de pessoas que estão aqui presentes, né? E assim, ó, nós estamos muito comovidas e muito agradecidas. É muita gratidão com esse povo de Farroupilha, que eles estão sempre presentes em todos os nossos eventos. A gente fica muito, muito, muito feliz. E queremos agradecer demais a comunidade da Nossa Senhora da Saúde, Vicentina, que abraçou essa causa, que é o quarto almoço, né, beneficente. E eles, todos eles, com o maior carinho, com o maior capricho, eles organizam esse almoço. E as voluntárias que estão há mais de um mês, que nós estamos correndo, não tem hora do dia, atrás procurando patrocínio, brindes. Tu tá vendo, né, o que é esse nosso rifão, né? Vai ser dois tipos, tem a rifa e o rifão, né? Que é fantástico, prêmios maravilhosos de nossas empresas de Farroupilha. E assim, a gente sabe que é uma causa justa, uma causa nobre, porque o hospital é o único e todo mundo precisa dele. Não adianta dizer que tu não vai precisar e que esse hospital pode fechar, que eu não preciso dele. Gente, é muito triste quando a gente ouve isso de algumas pessoas. O hospital é a coisa mais importante que tem que ter numa cidade, porque sem ele, quantas mortes, quantas pessoas que se perderia, sabe? E graças a Deus nosso hospital tá aí, um hospital maravilhoso, atendendo todo mundo e muito bem, né? E cada vez vai ficar melhor, com a ajuda do povo. Que toda essa população que está aqui hoje, presente, vocês tenham certeza que vocês estão amenizando a dor e o sofrimento de muitas e muitas pessoas. Vocês não imaginam quem, mas só Deus sabe dizer as pessoas que a gente tá ajudando. Os recursos arrecadados com esse evento já tem finalidade no hospital? Muitas. As demandas são muitas. Vocês sabem que consertos não param, né? E tudo que é para o hospital, tudo é muito caro. Uma bateria é 12, 15 mil. É o conserto dos aparelhos cirúrgicos. O centro cirúrgico... Estava me falando, a Janete, que o mês que passou foram mais de 650 cirurgias. O mês de agosto. Então, não para, né? Até tem que fazer umas reformas no centro cirúrgico. É assim, fora de hora, que pode ir as pessoas, porque ele não para. É direto, né? E tá cada vez mais. Então, assim, é as portas do centro cirúrgico que estamos atrás. É equipamentos. Nós estamos reformando oito leitos para o setor de isolamentos. Tá quase pronto. Vai ficar maravilhoso. É na parte mais antiga do hospital, né? Tá ficando, olha, sensacional. E é com a ajuda de todos. Um pouco de cada um faz a grande diferença. É por isso que nós não desistimos. Continuamos nesta luta. Passado esse almoço das codornas, ou quarto almoço, vocês preparam ainda alguma atividade até o final do ano? Olha, tu me pegou de surpresa. Até o momento nosso, a prioridade era este almoço. A gente não pensou e não temos nada em vista, né? Mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Vai ter alguém aí que vai vir, né? Já teve muita gente nos sondando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós estamos às ordens, né? Estamos prontas para abraçar a causa. Perfeito. Lourdes Refosco, presidente da Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha. Gratidão. Obrigado por participar da cobertura da nossa TV Serra também. Conte sempre com a gente. Olha, nós que agradecemos, vocês são muito importantes. Vocês também são os voluntários. Se consideram os voluntários da saúde. Porque se não fosse a imprensa nos ajudar, com certeza a gente não teria esse sucesso. E muito obrigado. E eu quero agradecer também ao Hospital São Carlos, que estão aqui presentes. Tem 62 pessoas do hospital, né? Que eles estão ali no dia a dia, salvando vidas, correndo, né? E a gente tem muita gratidão por eles. E a nossa superintendente, a Janete, os associados, o presidente Clare Mundo, a Bete, que é a vice. Todo o grupo, né? Eles também estão dando a parte deles. A sociedade de Farroupilha estão engajados com o hospital. Com certeza. Obrigada, obrigada por todos. A superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos também esteve presente ao almoço e agradeceu a ajuda das voluntárias da saúde. Essas voluntárias da saúde desenvolvem junto ao hospital. É um grupo magnífico de mulheres. A gente, assim, não tem palavras para expressar a gratidão que nós temos no hospital por tudo que elas fazem, por todos os eventos que elas realizam. Todos organizadérrimos, tudo impecável. Elas trabalham muito, mas assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E o hospital é muito, muito grato por tudo que evoluiu, por tudo que melhorou, pela sua estrutura e por tudo que as voluntárias fazem. E não somente as voluntárias, né? A comunidade em geral, todo mundo apoia o hospital. A comunidade é muito solidária. Então, assim, a gente só tem que agradecer muito e que continue muitos e muitos anos essa solidariedade aqui, porque ela contagia. A gente sabe que toda a demanda do hospital não é possível ser suprida com o trabalho das voluntárias. Mas ajuda muito dentro do mês, dentro do dia a dia do hospital, Janessa? Ajuda muito, porque tudo que elas conseguem arrecadar nos eventos, elas revertem por aquisição de instrumental cirúrgico, materiais permanentes, infraestrutura do hospital, enxoval hospitalar. Então, são coisas que a gente precisa para a manutenção do hospital. Então, é assim, é muito, muito importante a ajuda que as voluntárias dão nesse aspecto de toda a infraestrutura do hospital. Tem feito a diferença para vocês na administração? Tem feito muita diferença, porque tudo que a gente não gasta com o conserto ou com a aquisição de algum bem novo, é revertido em benefício do paciente, em compra de materiais e medicamentos que são, assim, ilimitadas as necessidades que nós temos. A gente procura muitas palavras para definir esse momento, mas gratidão é muito grande. Gratidão é enorme, ela não é muito grande, ela é enorme. Enorme, e que elas continuem, assim, com essa vontade de ajudar toda essa comunidade, é porque o hospital é da comunidade, é nosso, então nós temos que levar ele à frente. Além do almoço, as voluntárias da saúde de Farroupilha têm realizado rifas, brechós e outras ações para arrecadar recursos financeiros para o Hospital Beneficente São Carlos. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.